E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina Gabriela, a Gabi Montanhista. Eu vim aqui pra dar cinco dicas pra vocês, vocês que fazem trilhas na cidade, que é ou trilha ou hike, que é só bate e volta com mochilas pequenininhas. Agora eu vou passar informações pra vocês, dicas de como começar a fazer os seus treitos em suas trilhas mais longas, onde vocês têm que carregar tudo nas costas pra ser autossustentável em um acampamento, tá? Vamos começar pelas mochilas. Eu comecei com essas mochilas, bem simples, né? Que a gente compra no mercado livre, na internet, que ela é de 55 litros. Ela não é uma mochila muito confortável, tá? Não tem muito estofamento, não tem sustentação, assim, nas costas e barrigueira também muito pouca. Mas, né, pra quem não tem grana e quer começar, ela quebra um galho, assim, de início. Eu comecei com uma dessas, tá? Depois, eu troquei por uma da trilha Zerrumos de 72 litros. Mas, para o meu tamanho, eu descobri que ela era uma mochila muito grande pra mim. Então, eu não me adequo, não fiquei, não me adequei a ela. Meu corpo não se acertou. Ela ficava forçando muito meus ombros, apesar dela ter várias regulagens, dela ser uma ótima mochila. Pro meu corpo, ela não se adaptou, tá? Como eu nunca tive condições de comprar essas mochilas de marca muito caras, uma Doiter, uma Tully e outras, não que elas sejam caras, né? Elas, pro meu padrão de vida, eu não consigo. Então, dentro daquilo que eu posso é conforme eu vou jogando, né? Se um dia eu ganhar um patrocínio, quem sabe, né? Agora com o canal, com essas, né, passando informações pra vocês, pra vocês entenderem tudo que eu sofri muito pra aprender. Quem sabe, né? Um dia eu consigo chegar a ser quase 100% ultralight, né? Que são os equipamentos mais leves. Então, eu parti pra uma Cúrpulo. E hoje é uma 50 litros mais 10 que eu tenho, que é essa aqui, que é a que eu utilizo, que pra mim, como mulher, ó, ela é muito bem estofada, ó. Essa é a barrigueira dela, é uma barrigueira muito grossa, pra mim que sou magrinha, que tenho a cintura fininha, ela é perfeita. Ela é uma mochila mais pesada, porque ela é um material mais grotesco, né? Mas ela é uma mochila muito boa. Então, a principal coisa, quando você for comprar uma mochila, cada um vai ter uma opinião sobre uma marca diferente. O que você tem que fazer? Você tem que ir numa loja, nem que seja dar uma de laranja, vai lá, ai, quero ver essa, quero ver aquela, experimenta uma doiter, experimenta uma tule, uma osprei, aí pega uma trilha de rumos, pega uma curtu, pega outra marca, bota no corpo, sente, põe a barrigueira, põe a peiteira, e sente, vê o que, como você vai se, né, o seu corpo vai se comportar com a mochila. Porque o que serve pra mim, pode não servir pra você, o que já serviu pro outro, pode não servir pra você. Então, é assim que a gente vai testando. Eu comecei com uma super simples do Mercado Livre, eu paguei R$150,00, depois subi pra uma da Trilhas e Rumos, que foi indicação, mas não me adaptei a ela, e hoje eu tô na Curvo, né. Quem sabe depois eu troco pra uma outra marca melhor, mais leve, mas, nossa, eu gosto demais, ela incorpora em mim, eu ponho ela, e, meu, é a mochila que eu uso. Então, esses cuidados. Existem modelos de mochila masculino, existe modelo de mochila feminino. Então, tomem cuidado na hora de comprar e sempre tentem experimentar. O que serve pra um, pode não servir pra outro. O que é bom pra mim, pode não ser bom pra ti. Mochila é uma coisa muito pessoal, que tu tem que botar no corpo, que tu tem que se sentir bem, entendeu? E, principalmente, ajustar a mochila na sua primeira trilha. No seu primeiro treco, é bom você ir com uma pessoa experiente, né, o ideal sempre ter alguém bem experiente no grupo, que saiba fazer a regulagem da barrigueira, dos seus ombros, que 80, 90% do peso da sua mochila tem que ficar no quadril. Não pode ficar no ombro, senão você não aguenta caminhar 15, 20 quilômetros. Tá, pessoal? Essa é a primeira dica, que é sobre as mochilas. Voltamos, pessoal, nossa segunda dica. Seu calçado para trekking, trilha, hiking, seja lá o que for. Eu já usei diversas marcas, tá? Já usei a bota mais simples, quando eu comecei, que vendia na Centauro, eu pagava 50 reais numa bota dessa. Se ela durasse 10 trilhas pra mim, eu já tava super feliz, já tinha custo-benefício, já se pago, né? Depois eu comprei essas outras, da Decathlon, da Queixua. Não me adaptei muito, meu pé não se adaptou a elas, tá? Então, eu deixei de usar ela praticamente nova hoje, já nem dá mais, porque ela já tá muito velha. Mas, pra mim, eu não me adaptei, mas é um ótimo custo-benefício. É maravilhoso, todo mundo usa, mas é aquilo, né? Cada pé é um pezinho. Eu hoje utilizo duas botas que eu gosto muito. Eu acredito, é a da Invictus, que eles têm uma linha de trekking, e a bota da Vento, tá? Toda bota que eu compro, eu compro um número maior com o meu pé, porque, às vezes, tu tem que usar uma meia de ladimerino, uma meia mais grossa, eu sou muito friolenta nos meus pés, então, eu já compro uma bota um número maior. E bota também, como a mochila é muito pessoal, cada um tem um tipo de pé, tem gente que tem o dedão maior, tem gente que tem o dedo central maior, Então, é muito especial, o bom é experimentar. Daqui a pouco, se você conseguir uma bota com alguma amiga, ou um amigo que possa usar dele, consegue, talvez, fazer um test drive, né? Na bota. Mas eu, hoje, eu utilizo a Vento e a Invictus. Eu revezo, porque elas têm solados diferentes, né? Estilos de solados diferentes. As duas são impermeável, tá? A impermeabilidade, ela tem sua vantagem e desvantagem, depende muito do terreno que tu vai trilhar, né? Mas a gente tá sujeito a tudo. Eu não tenho como carregar uma bota impermeável e uma não impermeável na mochila, então, eu tenho que jogar com o que eu tenho. Então, eu vou sempre com a bota impermeável e me viro. E também, pra galera, a fanzinha do tênis, tá? Não existe uma regra que precisa ser bota, que precisa ser tênis. Tem que ser aquilo que você vai se adequar melhor. Ou a bota ou o tênis. Mas cuidados importantes, tá? Se você vai fazer o trekking no sábado, corta a unhazinha na segunda-feira, na terça-feira. Por que cortar a unha uma semana antes? Porque se você machucar, vira machucar a unha, dá tempo dela curar. Porque se tu cortar a unha na sexta-feira e a unha estiver machucada no sábado, no início da trilha, você vai fazer toda a trilha com o pé machucado, te incomodando, né? E toda a atividade, o outdoor que a gente faz é pra ser gostoso, é pra desopilar dos estresse da semana. Então, tem que tentar. Se você tem um calo, tem aquele protetor de calo que você pode comprar na farmácia e usar esse protetorzinho de calo. A gente usa também uma coisa que, né? Que as mulheres conhecem bem, que é o protetor íntimo. É um absorvente bem pequenininho, assim, tá? Que às vezes a gente bota do lado de um calinho, na ponta dos dedinhos, tá? A gente usa no calcanhar. Isso é um santo remédio pra bolhas, prevenção de bolhas, quando às vezes uma menha fica dobrada. É muito importante cuidado com os pés, tá? Tem um vídeo no meu canal que fala exatamente sobre cuidados com os pés e isso é muito legal, tá? Tem que cuidar os pés, tem que cuidar as costas da mochila, tem que cuidar o quadril, tá? Então, isso são cuidados fundamentais que você tem que ter, tá? Vamos para a nossa terceira dica agora, barracas. Barraca é um assunto muito vasto. Você pode ter barraca de duas estações, três estações, quatro estações. O que isso quer dizer? Uma barraca, duas estações, três estações. é essa barraca da Natura Hike, que é a que eu utilizo, tá? Ela é uma barraca mais propícia até outono. Por quê? Porque praticamente todo o entorno dela é telado. Ela é de telinha. Então, ela entra mais frio, tá? As barracas... Eu não tenho uma de quatro estações para mostrar para vocês, que eu ainda vou comprar. Ela é com a lona mais alta e até ela fica mais em cima. Aí ela te protege mais do frio, só que ela é uma barraca mais pesada. Barraca de quatro estações são barracas mais pesadas. Barracas de duas, três estações são barracas mais leves, com material mais leve. Essa minha pesa um quilo e cem. Barracas de quatro estações, você vai comprar por um e oitocentos, um e novecentos. Dentro de um preço mais acessível. Aí, quanto mais caro, você vai pagar por uma barraca mais leve. Mas aí você tem que ver o que se enquadra dentro do teu bolso. Eu não consigo. Aí, eu comprando uma quatro estações, eu vou acabar pagando mais caro, porque eu não tenho condições de comprar uma quatro estações mais leve. Eu, quando comecei a trilhar, comecei com uma barraquinha da Náutica, bem simples que todo mundo tem, né? E era a que suportava. Só que ela não aguenta uma coluna de água muito alta. Coluna de água é o quê? O quanto tempo tu fica na chuva com ela sem ela vazar a água, né? Então, ela não estava aguentando muito. E aí, eu troquei por uma outra logo, que é a Decathlon. Veio para Porto Alegre, que não existia a Decathlon. Eu já usava os produtos da Decathlon, mas era tudo pelo site. Eu comprei a Black, que é a famosinha de todo mundo, que todo mundo tem a Black Fresh, né? Ela... O que eu fiz? Eu troquei os specs. Eu não vou conseguir tirar aqui pra vocês, mas eu troquei os ferrinhos dela. Eu mandei fazer de carbo-alumínio pra deixar ela mais leve. Mas vocês podem ver que ela é uma barraca grande e volumosa, tá? Ó, pra botar numa cargueira, ela já é grande, ó. Mas, era o que eu podia comprar. E depois, aí eu fui pra Mungar, né? Que é a Mungar 2, que é uma da Natura Hike, que é uma barraca mais técnica. Então, quando você for comprar uma barraca, você tem que ver o que você quer. Você quer sair com a família, botar a barraca no carro e sair com todo mundo? Ou você quer carregar realmente no trekking, nas costas? Aí você tem que ter uma barraca de um tecido um pouco melhor. Existem várias marcas. Eu uso a Natura Hike. E aí você pode ter um leque gigante de marcas, de preços, de especificações técnicas. Tem que dar uma lida, tem que dar uma olhada. Pra ver, aqui no sul, a gente tem muito frio nos campos de cima da serra, que é onde a gente faz os trequings, né? Nos aparatos, ausentes, bom Jesus. Então, a gente precisa de umas barracas melhores. Ou um saco de dormir muito bom, que é a nossa próxima dica sobre saco de dormir, que eu vou trazer as informações pra vocês agora. Quarta dica, saco de dormir. Saco de dormir é uma incógnita na hora de comprar pra quem tá começando a fazer trilha. A galera quer um saco de dormir, quer um saco de dormir e acha que saco de dormir é igual cobertor, que tu te tapa e te esquenta. Não! Saco de dormir é uma coisa muito complexa de tu comprar. Quando tu vai comprar um saco de dormir, ele tem temperatura conforto, temperatura limite e temperatura extrema. O que que você tem que olhar quando for comprar um saco de dormir? Qual a temperatura conforto? Porque se tu chegar na temperatura extrema, pode ser que você não consiga se aquecer, vai entrar numa hipotremia, vai passar uma noite do cão, né? E pode ter agravamentos. Então, nós temos aqui um saco pra menos sete, tá? Esse aqui é um conforto cinco, positivo. Esse aqui é um quinze, tá? Positivo. E esse saquinho pequenininho é um liner, tá? Sacos pra temperatura negativa, eles são maiores, tá? E mais pesados. Se tu conseguir comprar uma marca muito boa, tu vai pagar caro, né? O saco, ele vai ser de plumas e aí você vai ter um saquinho menor. Eu, como não consigo comprar um saco muito caro, eu tenho esse, então ele não tá compacto aqui, ele tá mais frouxo. Então, esse é o que eu uso menos sete. E eu uso o liner. Por quê? O liner, ele é tipo um plushzinho que você bota dentro do saco de dormir e ele aquece uns dez graus a mais, assim. Tipo, o meu menos sete vai pra um menos quinze, né? Menos dezessete. Já não sei se ele vai, porque ele já tá bem usadinho, entendeu? Então, eu procuro não arriscar tanto, tá? Esse conforto cinco é um saco pra temperatura positiva, né? E o de verãozinho, que se compactar, vira em nada, mas ele é esse aqui, quinze positiva. Então, esse aqui é um saco só pra verão, tá? Outra informação importante sobre o saco. Tem que cuidar, porque o saco de dormir, ele vai manter a tua caloria, ele não vai te aquecer, tá? Tu vai entrar quentinho e ele vai manter a tua caloria. Então, você tem que ter um saco que ele fique próximo do teu corpo, porque tu também não pode deixar o vácuo de ar passando, porque vai gelar o teu corpo. Então, o saco tem que... Esse meu aqui, eu mandei cortar um pedaço dele, assim, um tanto assim, porque ele tinha, acho que, dois metros e dez e eu tenho um e sessenta e cinco. Então, ficava sobrando um pedação e eu ficava com frio. Então, eu mandei cortar, fechar ele direitinho, mas isso foi uma opção minha. Tem gente que diz que cortando perde todas as propriedades, que o saco não funciona mais igual, mas pra mim deu certo. Eu já uso ele há anos, tá? Pra mim deu certo, mas é o que eu digo. São as minhas experiências, as minhas testagens de modos empíricos que dá certo, que eu gosto de passar pras pessoas, tá? Quando você tiver com o saco de dormir em casa, saco de dormir nunca pode ser guardado compactado. Ele sempre tem que ser guardado aberto, ou pendurado no seu roupeiro, ou pendurado no cima de uma cama. E não é o porquê? Porque o saco de dormir, ele tem as fibras dentro. Ele é igual uma jaqueta, ele tem todas as fibras. Se tu guarda ele sempre assim, apertadinho, quando tu abrir ele, ele não vai conseguir se expandir, se espalhar e fazer a função dele, que é manter a tua caloria dentro do saco de dormir. Tá? Então, tem que deixar o saco aberto, só compactar ele no dia, ou um dia antes de você fazer o trek, que daí a fibra vai apertar e a fibra vai abrir. A fibra vai apertar e a fibra vai abrir. Agora, se tu manter a fibra sempre apertada, vai estragar. O teu saco, quando tu chegar lá no acampamento, ele vai continuar assim. Tu vai te tapar e a fibra vai ficar ali, uma aqui, uma aqui, uma ali. E tu vai sentir frio. Tá? Saco de dormir tem que estar sempre aberto, quando está guardado em casa. Não pode estar compactado. Cuidar a temperatura na hora de comprar, sempre temperatura conforto. Mulher sente mais frio que homem. Então, mulheres sempre comprem um saco com temperatura maior. Comprem, eu tenho meu liner sempre, gosto, levo praticamente, só não levo no verão, levo sempre o liner. E também é sempre bom ter um cobertorzinho de emergência, né? Aquele isolantezinho, que uns chamam de isolante, os outros cobertor de emergência, que é o cinzinho, aquele que é a manta, né? De isolamento que a gente leva, num caso de emergência, usar a manta, tá? Essa é a nossa quarta dica. Saco de dormir. Bora falar dos isolantes. Quinta dica de hoje. O que é um isolante? Quando você está deitado no chão, o teu corpo está com a proteção só da barraca, mas a tendência do corpo é perder caloria. Por quê? O calor, ele sempre tenta aquecer, e não o frio te esfriar. As moléculas do frio, pode-se dizer que elas são paradas, e as do calor, elas são as expansivas. O calor tenta aquecer. Então, por isso que você perde caloria sempre nas extremidades. E quando você está deitado no chão, o teu corpo, ele tenta aquecer o chão. Como o chão é muito maior, o que vai acontecer? Tu vai te gelar, o frio vai tomar conta de ti. Entendeu? Não que o frio seja maior, assim, mais forte. Mas é o calor que tenta sempre se expandir. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos isolar do chão. A gente não pode ficar em contato direto com o chão, com a rocha, com a neve, com o que seja no chão. Então, nós temos autoinflável, esse isolante, esse aqui da Zitec. Ele é um isolante autoinflável. É bem isso, autoinflável. Tu vai abrir ele, ele é um colchãozinho, aí tu abre a válvula, ele vai inflar, e aí só assopra e termina de encher. Só que ele é deste tamanho. Tá? E também, na hora de guardar um isolante autoinflável, não pode guardar ele dobrado. Ele tem que estar sempre aberto, porque ele tem suas moléculas lá dentro, igual o saco de dormir. Se ele ficar enrolado, na hora que você abrir, ele não vai ter a função do autoinflável. Você vai ter que sempre assoprar, porque a molécula se acostumou a ficar apertada. Quando tu abrir, ela vai continuar compactada. Ela não vai se expandir, tá? O isolantezinho tradicional, que foi o que eu comecei, alumíniozinho, né? Que praticamente, tu sente que tá deitado no chão, na terra, no duro, mas ele isola. Ele é maravilhoso, porque ele isola, ele é um alumínio, tá? O isolante autoinflável, que você pode ver que eles são pequenininhos. Autoinflável não, desculpa. É o isolante inflável, porque, né, tu vai assoprar, 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 ele vai ficar um colchãozinho, todo o parelhinho, que tu vai te deitar. Existem alguns que são isolante, isolante. Outros não tem tanta função de isolar. Então, às vezes, tu tem que colocar um desses, e esse aqui, pra ser só o conforto de seu colchãozinho, tá? Tem que cuidar bem na hora de comprar, ver a marca, ver tudo, porque alguns não são isolante, alguns são só o colchãozinho inflado, tá? E o caixinha de ovo? Pra alta montanha, a gente usa o caixinha de ovo, e às vezes usa esse aqui em cima, pro prebido ao conforto, tá? Mas esse caixinha de ovo, ele é maravilhoso, ele isola muito, só que é desse tamanho, né, gente? É grande, pra botar dentro de uma cargueira, é ruim. E assim, quanto mais coisa tu colocar dentro da cargueira, melhor. Evite de colocar coisa pendurada na cargueira, quanto mais coisas tu colocar dentro da mochila, é melhor. Porque se tu passa num varamato, num galho, tu pode ir, né, prendendo as coisas, assim, e daqui a pouco engata, perdeu, rasgou, né? Então, não é bom. Então, são esses, esses quatro tipos de isolante. A gente tem o autoinflável, o simplesinho que é, o simplesinho que é com a manta de alumínio, o inflável, né, e o caixinha de ovo. E a função dele é te isolar do chão da barraca, do chão da terra, até o saco de dormir, porque daí, você mantém a caloria do teu corpo com esses isolantes. Tá bom, gente? Hoje, são essas cinco dicas, pra quem tá começando, quem quer começar a fazer acampamento, que tem que pensar que eu tenho que tá confortável com a minha coluna, com as minhas costas, tá? Eu tenho que ter um calçado bom pra me encaminhar, não machucar os meus pés, porque meus pés não tá embaixo, eu vou tá cargando toda a carga nos pés. Eu tenho que ter uma barraca, porque se chover muito, se eu pegar muita chuva, eu tenho que garantir que o meu saco de dormir vai tá seco, a minha comida, a minha roupa vai tá tudo seco dentro da mochila, tá? Dentro da mochila não, dentro da barraca. Então eu tenho que tá com tudo sequinho. Então a barraca é fundamental. E não só a barraca, montar a barraca da maneira correta. Saber montar, saber a aerodinâmica dela, saber que lado vem o vento, porque normalmente as barracas, né, são assim. Não adianta o vento vir daqui e tu montar tua barraca assim, sendo que a barraca deve estar aqui e o vento bater na parte mais fina pra fazer a aerodinâmica e o vento sair daqui. Entendeu? Montar uma barraca errada também é uma porcaria, porque não adianta tu ter o melhor equipamento e fazer mau uso dele. E aí reclamar que o equipamento não funciona, entendeu? Tem que prestar atenção, tem que ler, tem que ver tutoriais, tem o meu canal no YouTube. Inclusive, né, quem tá gostando aí das dicas, pode se inscrever, pode dar um like. Né, eu sou nova nesse negócio aí do canal, eu esqueço de pedir pras pessoas se inscreverem. mas é legal, a ideia é minimizar, né, todo o trabalho que eu tive aprendendo essas coisas, passar pra vocês de uma maneira mais fácil. Muita coisa que eu falo pra vocês, eu descobri lendo, eu descobri testando, eu sou muito de testar, observar, então são eu, por isso que eu digo que são os meus modos empíricos. Então, o que pode ser bom pra mim, pode estar olhando o vídeo e dizendo, nossa, essa guria só tá falando bobagem, mas, meu, é o que eu vivi, é igual o saco de dormir dentro da barraca. O que que eu faço? Eu deito na barraca, né, entro pra dentro do saco de dormir, boto minha mochila nos pés, aonde talvez eu vá ter, aonde o meu saco de dormir vai encostar na barraca, pode entrar frio. Eu já boto minha, né, minha mochilinha lá no pé, onde o meu pezinho não vai encostar na barraca, eu não vou pegar a friaca da rua, que nem a gente diz aqui no sul, né, eu não vou pegar a friaca da rua. Ou então eu boto a minha anoraki nos pés, boto a mochila do lado da onde vem mais o vento, saber ficar dentro da barraca, se proteger das temperaturas externas, isso é ideal também, que tem que observar, tem que pensar, porque o que? Quando a gente tá numa montanha, quando a gente tá num quenho, quando a gente tá lá nos aparatos da serra, tu te vira com o que tu tem. Tu não tá em casa, que tu vai abrir um armário e pegar uma segunda coberta e botar por cima de ti. Não, cara, é aquilo que tu tem. Então tu vai te proteger, tu vai usar tua mochila pra te proteger, tu vai usar, às vezes, o saco de comida, tu vai te pegar uma sacola e enfiar nos pés pra aquecer teus pés, tu vai pegar um outro negócio e vai tapar tua cabeça, entendeu? Então é assim que a gente tem que ser autossuficiente, tem que entender, saber que o frio, o frio, ele sai do nosso corpo pelas extremidades, cabeça, mãos e pés. Então, em lugares de extremamente frio, levar luva, levar touca e dormir de meio, porque são as pontas, é onde o teu calor sai, então tu tem que proteger as tuas extremidades, igual no mergulho. No mergulho também, tu bota a roupa de neoprêmio, se tu não botar as luvas e a botinha, meu, parece que tu tá pelado, sem nada, numa água super fria pra fazer o mergulho. É a mesma coisa, aquecer as extremidades, tá? Daqui a pouco, daqui a pouco não, né? Hoje, são só essas cinco dicas, depois nós vamos começar a falar o parte de comida, medicamentos, roupa, que também é importante levar, mas por enquanto, lembrem das extremidades, luvinhas, toquinhas e meias. Tá bom, pessoal? Dúvidas, mágoas, ressentimentos, sugestões, podem escrever, me perguntar, tô aí pra passar todas as minhas experiências pra vocês, tá bom? Tchau.